Olá galera no Pequeno, olá nação no Pequeno, estamos de volta com mais uma curtinha do NUPEC para falar dessa vez dos ilustradores brazucas, ilustradores brasileiros que conquistaram o prêmio Eisner 2022, Will Eisner do Spirit então o prêmio Eisner é um prêmio internacional consagrado e eles ganharam esse prêmio 2022 então gente, bora embarcar logo nesse bonde das premiações com o César Lotufuê, Daniel Oliveira também então não esqueçam das inscrições, não esqueçam de fazerem seus comentários, deixem lá seus comentários e like se gostarem das matérias, precisamos saber como é que esse nosso trabalho flui entre vocês importante tocar os sininhos das notificações para receberem todas as matérias dessa super equipe que trabalha de forma voluntária por amor pela educação com quadrinhos e mais, acessem o nosso acervo de mais de mil vídeos, galera e divulguem muito esse canal, que é o melhor canal acadêmico de educação em quadrinhos do Brasil os ilustradores Mike Deodato e Fido Neste foram premiados pelas obras Nem Todo Robô e pela adaptação do famoso 1984 de George Orwell isso foi informado, chegou até nós, através do site Nexo de 24 de julho de 2022 a premiação do Oscar das HQs aconteceu na sexta-feira, dia 22 de julho de 2022 durante a Comic Con em San Diego, nos Estados Unidos o Brasil tem obtido grandes vitórias, importantes vitórias, conquistado prêmios importantes como aconteceu em 2018, a vitória é conquistada pelo também ilustrador Marcelo de Salete que recebeu o prêmio pela edição americana de Cambly que é uma HQ sobre negros escravizados no contexto do Quilombo dos Palmares Nem Todo Robô, é o nome da HQ, Nem Todo Robô também concorria na categoria Melhor Série mas perdeu para The Nights on the Lake de James Tynion IV ou James Tynion IV e Álvaro Martins Bueno a premiação dessa obra de Mike Deodato, entretanto, foi muito comemorada na categoria Melhor Série de Humor, enquanto ilustrador já o Fido Ness, Fido Ness, perdão, Fido Ness, estava todo orgulhoso e honrado o Fido Ness tem mais de 30 anos de carreira enquanto ilustrador e ele, orgulhoso e honrado, agradeceu ao público, aos leitores todos pela sua vitória na adaptação de 1984 de Jorge Alves que nós já apresentamos aqui no canal 1984 em quadrinhos sensacional essa obra foi publicada no Brasil pela Companhia das Letras no ano de 2020 ficamos por aqui galera até a próxima e até a próxima